Salve, salve, meus amigos e minhas amigas aqui desse canal. Esse aqui vai ser um pequeno comunicado que eu tô sumindo aqui no canal aqui. Já faz quatro dias que eu não postei mais vídeos aqui no canal. Eu tô conseguindo acompanhar muito pouco os amiguinhos, mas eu vou, conforme eu tô podendo aqui, os dias mais vagos aqui eu vou acompanhar. É em função do meu novo emprego aqui. E essas duas semanas eu tava bem sumido mesmo. Eu tô fazendo exames também, tá uma correria, tá muito puxado. Então eu não consegui trazer vídeos, não consegui fazer vídeos, não consegui trazer vídeos aqui pro canal. Tô bem sumido aqui do canal. Mas em breve os vídeos vão retomar aqui. E agradeço a presença de todos aqui que sempre estão aqui acompanhando os vídeos. Esse aqui foi um pequeno esclarecimento a todos aqui. Que nem eu parei na fábrica calçados onde eu trabalhava. É em função de pagamento, de questão de... Na fábrica eu não trabalhava que o salário era muito pouco, era um salário mínimo. Então eu consegui numa outra empresa aqui da minha cidade. É a diferença é 500 reais a mais. Então eu tive que mudar de emprego, mudar pra uma... A outra firma que eu vou trabalhar ali é uma firma, uma fábrica de laticínios aqui da minha cidade. E em função disso, em função dessa correria que tá acontecendo aqui. Da minha troca de emprego aqui. Tô um pouquinho sumido aqui do canal, dos vídeos aqui dos amigos aqui. Mas em breve vou estar acompanhando aqui os trabalhos dos amiguinhos. E daí em função também tô... Vou morar pra cidade. Durante a semana eu vou ficar lá. Então também tô me organizando aqui. Em função disso, de tudo que tá acontecendo aqui. Não consegui postar vídeos, não consegui trazer vídeos pro canal. Mas os vídeos vão sair. Eu vou começar a fazer de novo vídeos aqui. Aos pouco vai sair os vídeos aqui. Como o meu horário vai ser das 1 da tarde até as 10 da noite. E em função disso vai ser também um pouquinho puxado. E eu tava acompanhando bastante lives. Bastante lives. E não vou conseguir mais acompanhar essas lives dos amiguinhos. Eu vou acompanhar bastante lives dos amiguinhos. Em função desse do meu horário aqui das 1 da tarde, às 10 da noite. É... Vai ficar um pouquinho ruim estar acompanhando todos aqui. Mas eu vou acompanhado é... Fazer um pouquinho de esforço pra estar acompanhando os amiguinhos. Pra estar ajudando igual. E eu também di uma parada com o quadro de divulgação de amiguinhos em função disso. Em função do meu novo emprego aqui. Em função dessa colheria toda. Então, esse aqui foi um pequeno esclarecimento aqui. Sobre o meu sumiço aqui um pouquinho do canal. E agradeço a presença de todos. A colaboração de todos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.